Você é um cara que já ocupou muitos espaços. E ocupa ainda, trabalha com música instrumental, que é uma coisa completamente fora do mainstream, trabalho artístico mesmo. Quase um gueto. É um nicho, vamos dizer assim. E aí você também já sentou na cadeira do diretor. Eu fui diretor da EMA durante seis anos. Pois é, então diretor de gravadora, imagina, pancada. E estar lá do lado produzindo no The Voice e tocando com artistas, com músicos. Você já sentou em várias cadeiras. E eu fico imaginando... Porque é muito fácil a gente ser alvo de críticas, porque de repente você senta na cadeira de diretor de gravadora, você deve imaginar assim, agora eu vou fazer e acontecer. E aí quando você não faz, as pessoas falam pô, mas eu tô quatro anos lá e queria que ele tá produzindo, não sei o quê. Eu imagino que você deve ter ouvido muita coisa. Ou pelo menos ficou sabendo. O mundo executivo é uma coisa e o mundo artístico e musical é outra. Eu acho que... É obviamente que eu era um agente duplo dentro de uma gravadora. Eu era um espião, né? Mas lá dentro é totalmente diferente do que você imagina. E de fato... Só que o problema é que... É difícil também os executivos entenderem que eles vivem da arte. Tudo que paga as contas das gravadoras é arte. Porque se você pegar o histórico da indústria, se você pegar o maior AR da história que o Clive Davis, se você pegar a história dele... Cara, ele ganhou o jogo com repertório. Ele não ganhou um jogo articulando. Ele era um AR, um diretor artístico, que ele escolhia as melhores músicas e por causa disso que o resultado dele... Claro que tem em todo o outro lado da indústria. E o mundo executivo não entende isso. Ele acha que eles... Ou melhor, às vezes eles acham que entende, mas no fundo eles acabam não exercendo isso. E o mundo artístico não entende que existe um mundo executivo que realmente o cara ali é um... O financeiro de uma companhia de conteúdo, de arte, ele é sobre esse número. Então, é... Você explicar para um lado e para o outro é muito difícil.